E aí E aí E aí E aí E aí Olha uma coisa O motor chutou Olha aqui Mais rápido Caminho junto Então olha Entrei Batendo Olha E aí 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 Oi E aí E aí E aí Batem embaixo, sopa. Quedo, nuca, olho, aqui, para baixo, bom, chutou, bato embaixo, soco, quedo, nuca, olho, aqui, para baixo, bom, chutou, bato embaixo, soco, quedo, nuca, olho, aqui, para baixo, bom, chutou, bato embaixo, soco, quedo, nuca, olho, aqui, para baixo, bom, olha aqui, meu chutou, não embaixo, aqui, essa mão tira, nariz, rasga, fraqueia, baixo, baixo, não embaixo, aqui, essa mão tira, nariz, rasga, fraqueia, baixo, baixo, não embaixo, aqui, essa mão tira, nariz, rasga, fraqueia, baixo, 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 não embaixo, aqui, essa mão tira, nariz, rasga, fraqueia, baixo, baixo, e assim, você flui, isso é, leva. Música Música Música